Olá, seja bem-vindo às explicações do nosso curso de precificação e orçamento para bancadas em porcelaná. Primeira coisa que você tem que ter em mente, você não é um revendedor, você não pode dar preço comparado com preços de outras pessoas, outros profissionais. Você é uma indústria e uma indústria tem custos próprios e você tem que entender sobre isso. A precificação vai te dar um valor X que você vai poder cobrar por metro linear de corte, mas não é simplesmente um valor, existe muita coisa por trás disso que você tem que entender para definir qual é esse valor. Muitas vezes o seu concorrente vai estar cobrando mais barato que você, porém a margem de lucro dele é muito maior do que a sua. E nessa aula eu vou te ensinar tudo sobre isso, como que eu calculo isso, o que eu tenho que levar em consideração. Vamos falar sobre orçamento. Orçamento não é precificação. A precificação você desenvolve a sua base de cálculo, junta no seu orçamento e consegue dar um preço rápido. Cliente não espera você pensar em quanto você vai cobrar. Quando você tem uma precificação montada, o cliente te dá credibilidade, ele te valoriza. É assim que o cliente vai te valorizar, quando você começar a se valorizar. E nesta aula eu vou te dar uma super planilha completaça. Veja só essa planilha que eu vou te apresentar. Com essa super planilha aqui você vai conseguir desenvolver a sua precificação, atando vários detalhes. Vai conseguir fazer orçamentos. Veja que maneira bonita de você apresentar um orçamento para o seu cliente. Ela tem várias abas, como a aba de orçamento para cuba esculpida. Ela te dá quantitativos de pisos, quantas peças de piso. Claro, você tem que entender um pouquinho do seu projeto. Vai poder fazer orçamentos de cozinhas, vai poder fazer orçamentos de cozinhas mais detalhadas, ilhas. Olha só, te passa todo o quantitativo, os valores. Vai poder fazer orçamentos de nichos e muito mais. Só que para isso você precisa desenvolver a sua precificação. E nesta aula eu vou te entregar tudo. Então não perde tempo não. Já corre, clica aqui embaixo, você vai ser redirecionado para o link de compra. Faz seu cadastro no site, adquira já esse super curso. Se tiver dificuldade para efetuar o pagamento, o botão do WhatsApp da nossa equipe está fixado aí. Entra em contato e informa. Olha, eu quero comprar o curso online de precificação e orçamento. Informe qual é o curso que você quer que a nossa equipe efetiva para você. O curso é totalmente online, é vitalício, tá? Você vai assistir ele para o resto da sua vida. Essa planilha aqui, o interessante é você usar ela no seu computador. Porque é uma planilha com muitas fórmulas, muitas macros. Se você tiver um super celular aí, um celular mais moderno, talvez consiga usar. Mas a indicação dessa planilha é para o computador, beleza? Garante o seu aí e seja um profissional da área.